Deus está aqui neste lugar Deus 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 está aqui neste lugar Fala pessoal Esse é mais um Dica Musical Eu estou aqui treinando Tentando Controlar o meu apoio Como está escrito aqui E eu vou pedir agora a ajuda da minha mãe Mãe, me ajuda aqui mãe Alice Oi gente, tudo bem? Então, esse Dica Musical aqui Aproveitando que nós estamos no estúdio Gravando umas videoaulas bem legais E vamos falar então de controle de apoio Eu vi que você estava com uma dificuldade de chegar na nota Sem forçar na garganta Então olha só, você que quer cantar mais forte Nesses agudos Sem forçar aqui Você tem que se preocupar com isso Controle de apoio, onde é seu apoio? Região abdominal Pensa na nota, quando você chegar na nota Você, pum Você projeta a voz Deus É isso Inspira Deus está aqui neste lugar 3 e Deus Deus Joga para dentro 3 e Deus Deus Não fica Não fica Não fica Não fica Você vai deixando a voz aqui ó Joga a voz aqui Para essa região da sua voz de fala Fala assim comigo Deus 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 Um Dois Deus Excelente Deus Deus Tchau, tchau.